E aí meu povo, bora lá pra mais um vídeo, ó. O vídeo de hoje o pai vai rodar lá, tá no orvilhado, ó. Vai só ele, porque aqui só tem um cavalo. Ele já tem as manhas, né papita? Aí ele vai lá, ó. E ele tá todo fardado, a coisa mais linda do mundo. Meu uniformezinho aí, ó. Ele tem o uniforme de todos os canais, ó. Ficou chique demais. Show! Aí o paizinho tá rindo o cavalo ali, ó. Nós estamos dando um prato aqui no carro, porque a nossa nave aqui tá suja, menino. Nós estamos aqui na Pumbá, vai lama até umas horas. Deve estar ali, Fernanda deve estar escondida ali pra trás. Tá lá, ela é lá, ali fora. Então é isso aí. Quando o pai voltar com o gado, que estiver preso no curral, eu volto a filmar pra vocês. A gente vai fazer, vai vacinar elas. Aí eu vou mostrar tudinho pra vocês. Bom, o papito acabou de chegar aqui com elas no curral. Vou botar elas aqui dentro pra gente vacinar. Ainda tá bonitinho, tá gordo. O inverno aqui tá rolando ou nada. Oi! Oi! Bora pra lá, ô! Ixi, o pai tá com a caída lá, ó. Boa! Oi! Oi! Vai, Celia, vai! Bora pra lá, ô! Bora pra lá, volta! Vai pra lá, menina, vai! Bora! Bora! Ô, ô! Bora! Bora pra lá, vai! Bora! Ô, ô, ô! Tô pra lá, vai! Bora! Bora! Ô, ô, ô! Bora! Ô, ô! O 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 Vai voltar na vaca, né? Vai ficar tipo pra trás Sempre tem essas mais danadas Corre, pai, que não vai pular tudo Tô voltando lá, ó, rápido Bora, vai, vou Vai, vai Boa, boa 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 Aí, pessoal, o gato já tá por aqui, ó Dá eles pra começar a vacinar Bora 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 Ok Contra Contra Vamos lá. O que é isso? É bom? Vira Vira Deixa eu pegar no cabo dela Deixa eu pegar no cabo dela Vê até solta a pacinha aí Pera aí, aí vai arradar Pode deixar Você não pode deixar o ferro delisado Se você deixar aí ele dombeu Com uma outra 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 Seguir é para atirar né Bora É Mais que quente Hoje É Ó ire Ó Vira 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 Não há nada Vite a garota que tá ficando feio Eu vou pegar um, eu vou pegar um, eu vou pegar um. Tá, eu vou dar um, eu não me engano. Pera aí, pera aí Essas aqui já estão projeitos, tudo vacinado Só falta esse lotezinho aqui e essas aqui E estão fazendo nessas aqui agora Vai cá Vai, vai Pera aí, vai Ah, agora é você A outra ponta da comarca Vai, vai lá Vai crescendo Eita 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 Bora Estrelinha Sem arrancar a tábua Quase Pera aí, ali tá uma trepeça feia Eita 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 Boa Eita 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 Aê Aê pessoal Última remessa aqui, ó Graças a Deus, serviço concluído Agora vamos só soltar elas no pasto E tá tudo ok A gente fez o vermelho A gente fez o vermelho com o megabove nelas aí, ó Pra botar no capim bom E deixar no viado crescer Vocês vêem aqui, ó O capim tá chique demais, viu Verdinho Só o ouro O megabove nelas, Fernanda Seis que tiver interesse de adquirir o megabove Vou deixar o contato da Débora aqui na descrição Tá um melechete A ação da câmara Na pá, já deixa cair aqui na lama, ó Fez piseira A gente tá aquela lá, tá? Toda filha Vamos soltar elas aqui e contar Vai, vai, oh, oh Vamos Agora vai soltar elas aqui no capimzão Vamos passar bem Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, ó Espero que vocês tenham gostado do vídeo Quem não for inscrito, se inscreva no canal Deixe seu like Vão lá no canal Xingu Russo, ó De Jefferson e Fernanda Ataíde Estão todos dois aí na descrição, ó Vão lá e se inscrevam bastante E quem ainda não adquiriu, ó O suplemento injetável megabove Vou deixar o contato da Débora aqui na descrição Vocês vão lá, corram e garanto de vocês Então, vamos lá de novo, antes a vídeo Várias o próximo vídeo